E aí, beleza? Era uma vez um lindo lago onde viviam vários patos muito felizes. Mas tinham dois patinhos entediados que queriam saber o que tinha além do lago. Quando decidiram sair, foram capturados por garças malvadas e perderam suas vidas. Ao menos foi isso que o pai dos patinhos, chamado Mac, contou para eles dormirem. Ao ver os patinhos assustados, a mãe, Pen, tentou consertar a história, mesmo que Mac continuasse inventando, fazendo sua filha Gwen ficar muito assustada. Já o patinho Dex ficou tão entediado que preferiu ir dormir. Pen então repreendeu Mac, dizendo que, mesmo que entendesse que ele era protetor, não deveria contar essas histórias para evitar que os filhos saíssem do lago. A família passava dias felizes e divertidos, enquanto os patinhos brincavam e aprendiam lições importantes. E com a chegada do inverno, alguns patos imigrantes chegaram ao lago para descansar. E Pen logo quis fazer amizade com eles. O curioso Dex se aproximou deles para fazer amigos, enquanto Gwen tentava levá-lo de volta para evitar problemas. Mas Dex acabou batendo sem querer numa patinha chamada Kim, que contou que sua família estava migrando para o sul. E ao saber que a família de Dex não migrava no inverno, Kim disse que eles poderiam se juntar à sua família para migrarem juntos. A pata se vai para falar com seus pais e as crianças começam a discutir. Mas Mac interrompe eles e repreende os filhos por falarem com estranhos. Quando estava prestes a levá-los embora, a família de Kim ofereceu que migrassem juntos para a Jamaica, onde existiam águas mágicas que brilhavam à noite. Pen ficou empolgada com a oferta. Mas Mac, estraga prazeres, a rejeitou de forma grosseira. Inventando que estariam muito ocupados nesse inverno. A família de Kim, confusa, se despediu sem entender nada. E Kim ficou triste por ter que abandonar Dex. Pen repreendeu Mac por ser rude, enquanto ela e as crianças foram incentivados a querer viajar. Pen diz então que queria conhecer o mundo com ele, para se aventurar com ele e com sua família. E quando Mac se recusa, ela diz que ele deve abrir os olhos antes que perca tudo. A noite, Mac, entendendo que ficaria todo destruído igual a seu tio, e perderia sua família se continuasse assim, correu para acordar sua família e dizer que estava disposto a migrar para a Jamaica, deixando todos muito felizes e gratos. E Gwen até conseguiu convencer o tio dos patinhos a migrar também. Enquanto pegavam voo para começar sua aventura, todos eles se sentiam incríveis, mas foram impedidos de continuar quando foram atingidos por uma tempestade. No meio do nada, aparece uma garça que queria ajudá-los. E antes que a família pudesse dizer algo, ela os levou para seu ninho para protegê-los da tempestade. Os patinhos ficaram desconfiados, achando que as garças poderiam comê-los a qualquer momento, porque aquele lugar era realmente muito suspeito e não conseguiram nem pegar no sono. Assim que a tempestade passou, Mac disse que era hora de ir. Mas a garça acordou e disse aos patinhos que deviam ficar. E parecendo que ela iria devorar eles naquela hora, tiveram que lutar contra ela. Mas eles descobriram que ela só queria proteger eles dos peixes, e então eles conseguem ficar até mais tranquilos. No dia seguinte, a família se despediu rapidamente da estranha garça, que queria que eles ficassem mais. E logo, eles retomaram a viagem. Durante a viagem, a família se divertiu fazendo manobras e brincando entre as nuvens, mas acabaram se perdendo e chegando a uma cidade grande, que os deixou muito assustados, e tiveram que dar um jeito de sair do meio do caos. Enquanto todos tinham achado divertido, Mac seguia preocupado. Do nada, o Tilden foi arrastado por um vento forte, até perto de uma ponte, onde lutou contra pombas por comida, e acabou sendo atacado por elas. A família correu para defendê-lo, mas, na adrenalina da luta, Mac insultou as pombas, chamando-as de comedores de lixo. A líder das pombas, chamada Lele, ficou super ofendida e confrontou Mac, mas, felizmente, Penn acalmou a situação e negociou a comida com a líder das pombas. Vendo que Penn era decidida e gostando dela, a pomba líder apreciou isso e disse que a ajudaria no que precisasse. Penn aproveita para pedir à pomba que os guie até a Jamaica, e Lele diz que conhece alguém que pode ajudar. E, depois de alguns acidentes, pede à família que a siga pela cidade, onde, agora, eles conseguem admirar tudo. No terraço de um prédio, eles entram por uma tubulação e chegam até a jaula de um velho papagaio jamaicano chamado Delroy, perguntando o caminho até a Jamaica. Lele conta que, desde que o chefe o capturou, ele nunca mais conseguiu voltar para sua terra amada. E, falando sobre o lugar, o papagaio desabafa chorando o quanto sente falta de sua família e de sua terra natal. Ao ver o papagaio triste, a família decide ajudá-lo a escapar dali. Então, eles planejam buscar a chave que o chefe guarda, descobrindo que sua especialidade é pato ao molho de laranja. Mack vai até a cozinha procurar a chave e encontra o chefe assustador que pendura a sua jaqueta. Então, ele começa a se disfarçar e tentar chegar até a chave, descobrindo que Penn também está lá para ajudar. Mack segura Penn para ela pegar a chave, mas, nervoso com as facas, ele a solta e faz uma bagunça na cozinha. Eles são descobertos e perseguidos, mas o salão do restaurante vira uma pista de dança e os patos começam a dançar para se esconder ali e fugir dos pés humanos. No fim da dança, o chefe aparece. Os patos voam até o papagaio para tentar libertá-lo. Mas, no estresse e na pressão, Mack acaba engolindo a chave. O chefe chega até eles e as aves se escondem, enganando ele por um momento até serem pegos de novo por um descuido. Lutando com o chefe, Mack acaba cuspindo a chave, libertando o papagaio por acidente, que agradece a Mack por sua coragem. O papagaio decide guiar os patos e eles se despedem de Lelé. Então, o papagaio os acompanha por um longo tempo. Eles têm que parar para que Gwen possa encontrar um banheiro, mas eles acabam encontrando um lugar esquisito e descem para conferir. Apesar de assustados, eles chegam em um lugar onde estavam fazendo yoga, chamado de O Paraíso dos Patos, e são recebidos muito bem. Lá, eles podem receber massagens, comer buffês e brincar o dia todo para se divertirem. Então, eles vão no toboágua, brincam na piscina e aproveitam como dá. Porém, Dex vê o chefe aparecer num caminhão para levar os patos embora. Ele tenta impedir e Mack diz para ele voltar à família e deixar que ele cuide da situação. Mas Dex desobedece e avisa os outros patos para escaparem do caminhão. O chefe, furioso, tira algumas penas de Dex o prendendo. Mack ataca o chefe e quase se dá mal, mas cria um bando com aqueles patos que escapam voando. Como Dex não pode voar, seu pai o ajuda a fugir. Mais tarde, os patos e a família encontram um lugar seguro para descansar e Mack grita com Dex por desobedecer ele e Dex não consegue dormir com raiva e é consolado por Gwen que o abraça. Porém, o chefe aparece de helicóptero e acaba capturando todos os patos, menos Gwen e Dex que estavam longe demais para serem vistos. Os patinhos não desistem, apesar de estarem muito tristes e eles têm uma ideia ao ver uma pena. O chefe coloca Mack e Penn em uma jaula pequena para vigiar eles e os patos tentam empurrar a jaula. Mas sem sucesso. Penn está desolada por terem perdido os filhos deles, mas Mack a consola e as outras aves sugerem que dancem para alcançar o botão de escape. Os patos começam a dançar tango para se aproximar do botão, mas o chefe chega para detê-los. Penn o morde e as aves atacam o chefe com tudo o que tem ali dentro da jaula. Eles conseguem derrubar o chefe em cima do botão de escape, abrindo a porta e libertando os patos que ainda presos se abraçam enquanto caem. Porém, Deggs aparece com algumas penas costuradas para poder voar e resgata seus pais com a ajuda de Gwen. O tio Dan e o papagaio também escapam da jaula e voam para fora para encontrar a família de patos. Então, finalmente, o papagaio volta a guiar todos os patos para a Jamaica. Depois de um bom tempo voando, o papagaio admite que está meio perdido, mas as aves veem a água brilhando sob suas patas, o que os deixa muito felizes e percebem que conseguiram chegar à Jamaica. Deggs e Gwen lideram as aves até o destino e eles voam até o meio da floresta, passando pelos lagos e cachoeiras, onde o papagaio finalmente se reencontra com sua família e voa feliz da vida, impressionando eles com a beleza. Os patinhos ficam contentes ao ver Kim novamente e ela também. E Mac agradece a Penn por abrir seus olhos. Então, eles dançam junto com as outras aves para comemorar que estavam ali. Meses depois, a família se prepara para voltar ao seu antigo lar. Mas Mac, aventureiro, diz que há mudança de planos. Eles vão ao Polo Sul, pois ele se ofereceu para guiar um grupo de pinguins. O tio, relutante, é convencido por todos e assim eles se vão. Terminando assim o filme de animação de 2023. Patos, esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na Jamaica. Valeu, é nóis. Fui.